Bota, 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 bom pressão Vou jogar minha vuceta, bota, 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 bom pressão Vou jogar minha vuceta, bota, tudo caralho Passa que raba dessa, me deixa no lutão Vou pegar essa novinha e vou dar um paucete Vou dar um atacado forte que ela nunca vai esquecer Eu vou botar aqui Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha vuceta, bota tudo com pressão Vou jogar minha vuceta, bota tudo com pressão Tailo CdS.com.net Bota, 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 bota a mão pressão Vou jogar minha buceta, bota, 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 bota Fui dançando balipa aqui lá com uma novinha Olha o que aconteceu Nossa, que rabada é essa? Me deixou loucão Vou pegar essa novinha e vou dar um tacadão Vou dar uma tacada forte que ela nunca vai esquecer Eu vou botar lá, bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha buceta, bota, 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 bota Vou jogar minha buceta, bota, 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 bota Com pressão, vou jogar minha buceta Plata, mata, 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 mata